A mesa diretora deve ser empossada no próximo dia 28 de dezembro pela manhã. Ao meu lado está o presidente, vereador Carlos Alberto. Boa tarde, parabéns pela eleição. Boa tarde, Otário. Obrigado. Estamos aí para assumir por esse próximo ano, cumprindo aquele acordo que a gente fez lá no início da legislatura, nos quatro presidentes, quatro anos. Então, está sendo honrado esse acordo. Então, vamos torcer que continuamos assim até o final, para que a gente possa colocar em prática todos os projetos que a gente tinha em mente lá no início, quando a gente assumiu. Quais são esses projetos? Seria sempre apoiar o executivo naquilo que for bom para a comunidade, ouvir a comunidade sempre, consultar as bases, consultar os bairros, consultar os contribuintes ou qualquer projeto que venha ter, falar em impostos, em melhorias para as comunidades. E também a casa, que nós temos que colocar aqui a acessibilidade, temos o anexo, o passo inicial foi dado agora com a licitação do projeto. Também temos agora o conserto para retirar dos tapumes. Vamos ver se a gente consegue agilizar isso aí, logo no início do ano, para que a gente possa até o meio do ano e já estar com algum deles em execução. Qual foi o planejamento quando o senhor montou, junto com outros vereadores, a mesa diretora? A ideia é seguir a administração que está sendo feita, uma administração transparente, com o menor custo possível da estrutura, uma economia que hoje o contexto mundial brasileiro, e o cachorro em cidade diferente, é economia, visando sempre gastar o mínimo possível, porque o dinheiro não é nosso, é dinheiro do povo, e o povo nos cobra isso. Então, essa é a ideia, a gente precisa da casa de forma transparente, e que atendemos, podemos ter todas as demandas da comunidade de forma satisfatória. A Câmara de Vereadores está em recesso nesse período, porém deve em breve voltar aos trabalhos. Quanto ao apoio à Prefeitura, os projetos recentemente, diversos projetos foram aprovados aqui na casa. De que forma essa nova mesa diretora irá trabalhar? O prefeito, quando manda algum projeto interessante, importante para a comunidade, para que a estrutura do município não pare, a gente tem que discutir entre todos os vereadores, né? A casa, a mesa diretora tem sido plural, ou seja, a gente chama, é coletiva, chamamos todos os vereadores, conversamos antes, colocamos todas as possibilidades de que seja melhor para a comunidade, em cima desse aspecto a gente vai continuar. Sempre conversando com todos, não vai ser nunca uma decisão isolada do presidente ou da mesa diretora, dos cinco que vão administrar a casa por esse próximo ano, mas sim dos 15 vereadores. Essa é a ideia, ouvir todos e colocar em prática aquilo que todos desejarem e quiserem, né? Muito obrigada, então, por todas as informações. Ok, muito obrigada. Que Deus os ilumine, Deus os força, para que a gente possa fazer o melhor para Cachoeira do Sul e em apoio a nossa comunidade. Obrigado a todos vocês. Obrigado.